E o que é que vocês querem dizer? E o que é que é o vosso melhor resultado? Qual é o vosso sonho? Fala tu primeiro. Eu acho que o nosso sonho que temos em comum é conseguirmos chegar a um bom nível mundialmente e depois quando a nossa carreira de competição acabar ficarmos professores. E viver só disto. Sim. Eu gostava no futuro de ser uma referência a nível dançarino. Claro. Até que idade se consegue dançar? Dança de salão? Não há idade. Senta anos, setenta... Ah, é. Mas assim competir... Há vários escalões. Sim, sim. Há séniores, juvenis, júniores. Ah, então vocês vão ser... Ah, então vocês vão ser sempre hábito. Olha, gostei de vos conhecer. Muito obrigada. Dança muito bem. Muito obrigada. Parabéns. Eu também quando era pequenino queria ser bailarino. Lembram-se de uma coisa que era... Faz lá alguma piruetas. Não, não consigo. Lembram-se de uma série que dava na televisão que era o Fame. Sim. Eles não são muito novos. Eu queria ser bailarino. Juro-te? Ainda me inscreveu. Ótimo. Acha, com 50 anos. Basta ir umas alínguas aqui com a Danina e o João. Obrigado. Gostei muito. Obrigado. Um beijinho. Vamos ir para o vosso camarim. Que é todo o vosso. E depois o grafone está lá para o outro. Olha...